Se algumas pessoas ainda confundem neurologista e psiquiatra, o que dizer dos neurocientistas? Essas coisas que tinham um substrato anatômico, patológico, muito claro, foram ficando com a neurologia e as outras foram ficando com a psiquiatria. Há uma modificação lenta e gradual do conhecimento humano em relação ao cérebro e com isso começa a emergir a neurociência como uma disciplina independente.